Aí meus queridos, beleza? Joia chique nos últimos. Como é que vocês estão? Bacana? Chique? Conta pra nós aí, conta, 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 conta. Como é que vocês estão? Tudo na paz, deixando Cristo agir, colocando Deus em primeiro lugar. Como é que vocês estão? Beleza? Top, top show. Ô rapaz, só um... que eu falei que eu ia dar umas informações aí. Há quem interessar, né? Há quem achar bacana. E eu achei bacana porque eu descobri isso aí há pouco tempo. Você sabia que a Iveco, ela produz caminhões em Sete Lagoas, em Minas Gerais, né? A fábrica foi aberta em 1997, começou a operar em Minas Gerais. O que eu achava que era? Agora, a partir do ano de 2002, os caminhões de 97 para 98, o primeiro Eurotec ali, 98, desse aqui que eu tenho aqui, o primeiro ano dele foi 98. Ele veio até 2005, esse modelo. E eu trabalhei com aqueles Iveco lá. Até 2002, eles constavam no documento importado. Não era produzido aqui em Sete Lagoas. Eles vinham da Argentina, que é a Iveco lá da Argentina. E eu trabalhei com 2004, que no documento não constava. 2003, no documento não constava importado, constava. E eu sempre imaginei. Então, até 2002, se foi fabricado, vinha importado. E a partir de 2002, 2003, era produzido no Brasil, não vinha no documento importado. E eu estava enganado. Desde 98, quando começou a produzir os caminhões em Sete Lagoas, os caminhões Ivecos, os brasileiros, só parou de vir nos documentos Iveco importado em 2009. Se você tiver um Estralis, ele pode ser importado no documento, pode marcar. Aí eu já não sei como é que marca, se marca só Iveco, importado, Iveco, tal, tal. Eu sei que, em 2002, o que eu trabalhava, marcava no documento Fiat, importado, Iveco, Eurotec. Então, você pode ter um Iveco, um desse aqui, 2003, ele não constar no documento importado, e pode ter uns que constam. A fábrica da Iveco em Sete Lagoas conseguiu atingir a demanda de vendas de caminhões Ivecos no Brasil só a partir de 2009. Então, 2010, todos são nacionais. Marca no documento, simplesmente, Iveco normal. Mas você pode ter algum Iveco 2009, Estralis, e constar no documento importado. Porque foi um desses que vieram da Argentina, que a fábrica aqui em Sete Lagoas, no Brasil, não atendia a demanda. Bacana? Legal saber disso? Então, se você tiver um Iveco, for comprar um Iveco, mas está, mas é importado? O meu é, o meu não é, pode ser do mesmo ano. Uns fabricados no Brasil e outros fabricados na Argentina. A mecânica é a mesma, não muda nada, nada. Motor, caixa diferencial, válvulas, tudo é a mesma, igual. A única diferença vem marcando no documento importado que veio da Argentina. Beleza? Rapaz, vocês lembram do gordinho, gordinho da pressão que me puxou com o caminhão boiadeiro? Ele não está mais com aquele costeleixo. Agora ele está com 19,320. É, mas não é aquele costeleixo, é outro caminhão. Ele está puxando, está na boiadeira também, na Wanderleia também, trabalhando lá no Pará, lá nas bocas bravas lá do gelado. Então, galera, eu quero mandar um abraço para ele, que ele está curtindo nós aí direto. Ele curte, ele compartilha, mais a galera toda lá do pé rachado, do Tabacagada. E o cara foi 10, show de bola. Beleza? Eu nunca tinha falado nada dele no vídeo nenhum do que eu fiz aí, porque, pelo fato dele mesmo, talvez não querem e tal, mas hoje eu conversei com ele ali. O cara bacana. Sem palavras, sem palavras. Ele que me arrastou no final da trajetória toda lá. Que daí tinha as pedras, o Nenão não quis puxar, porque ia cortar os pneus dele, aquela coisa toda e tal. O gordinho embora, engatou ali e levou até lá. É uma gratidão assim imensa pelo gordinho da pressão. O boiadeiro, os caras que dominam lá. É 24 horas. Aí eu quero mandar também um abraço para o Fê Nogueira, de Contagem, Minas Gerais. Rodrigo Trindade, de São João da Barra, lá no Rio de Janeiro. Para Araraquara, Petrópolis. O Marcos, de Botucatu. O Gleison, de São José, do Rio Preto. Beleza? Então, já estiquei demais a introdução aí. O vídeo de hoje mostra eu chegando no destino. Mostra as ruas ali de Guarulho, uma boca braba que tinha ali para subir, um estopão e outras coisas ali que eu não consegui nem gravar. A balança onde nós fomos pesar ali era muito pior. Deu o que fazer, trancamos a rua, voltamos, mas eu não consegui gravar para vocês. Beleza? E no vídeo de amanhã, esse vídeo ia ficar muito longo, tanto é que eu já estou cinco minutos falando água. Aí eu gravei toda a descarga também e eu vou mostrar para vocês amanhã. porque para incluir tudo num vídeo só, era muito assunto demais. Valeu? Roda a vinheta! Bom, rapaziada, estamos chegando aqui. Aqui é Guarulhos. Fazer um passo a passo aí. Meu amigo, o GPS ligado direto. Aqui é terminando de descer a serrinha. Serrinha do Mariporã já. Está chegando aqui no Guarulhos. Daqui a pouquinho vão pegar a Dutra ali. Eu não sei onde é o endereço, mas pelo que eu vi ali no GPS, vão passar por baixo da Dutra, subir ela e pegar a sentido Rio de Janeiro. Botei no GPS ali um... Pelo endereço ali certinho, né? Quero mostrar para vocês lá como é que é, que eu também não sei. Também não sei como é que é a descarga. O rapaz falou que lá descarrega na mão. Eu até prefiro que seja na mão. Demora um pouquinho mais, mas é... Não fica a peça debaixo do caminhão. Porque isso aí se foi empurrar com a máquina, cai tudo para debaixo da carreta, cai tudo também nos pneus. Isso dá um... Cai dentro das rodas, já arranha as rodas tudo. Está tudo sujo a mim aqui. Mas está mais ou menos organizada ali, meia limpa. Meia... Não está muito arranhada, não. Aí isso aí já cai dentro das rodas, já vai caindo, já vai acabando com tudo. Beleza? Quer ver quando se carrega algum minério? E esse minério é... Aí é granel. Mas carregava antigamente lá de Arapiraca, lá de Alagoas. Carregava para... Deirão de São Jorge, a gente dá melhor isso aqui. Carregava para Rio Claro, Santa Jarduz, aquela região ali muito piso, né? A gente levava ali para a fábrica de tinta. Aquele pózinho de pedra moída para a fábrica de tinta, para a fábrica de piso. Aí chegava ali às vezes... Aí a gente levava a pedra inteira para eles moer lá. Aí descarregava... Descarregava na maca. Aqui eu enchia debaixo do cavalo, debaixo da carreta, entupia tudo. Aí quando eu ia sair, tinha que cuidar para não patinar. Tinha que limpar muito, tipo, inchada e tal. Tinha que cuidar para não patinar. Nada, nada, para ver... Em cima daquelas pedras. E as pedras também entravam dentro da... No meio das rodas, dentro das rodas. Meia volta no pneu ali. Já acabava com a roda toda. Aí na mão demora um pouquinho mais, mas é melhor. E não tem perigo em quebrar a carreta, né? Tem lugar aí que vai empurrar esses produtos, essas coisas com a máquina. E acaba com a soalha, arranca a soalha, arranca o trilho ali, a cantoneira de ferro ali que segura o assoalho. É, e se não pegar nas tampas, né? É complicado. Mas estamos indo aqui. De madrugada é bom porque não tem movimento, né? Agora é quase em 4 horas da manhã, já... São Paulo nunca para, né? São Paulo é direto. Mas... Rapaz, só a carga que eu tinha para carregar ali, rapaz. Rapaz, lá não deu confirmação. Não confirmou se vai dar ou não. E daqui eu estou querendo carregar para casa. Não estou querendo subir mais, não. Daí... Aí eu não achei nada mais ali. Não dá mais uma procurada hoje. Quem sabe aparece mais alguma coisa ali para carregar na sexta-feira em São Paulo. E ir para casa. Eu tenho uns contatos ali também, mas eu fiquei esperando por aquela carga lá que o rapaz disse que... Na verdade foi ele que ofereceu. Vamos ver. Daqui na minha casa vai dar uma distância muito longa para ir vazio. Mas se tiver frete lá, se tiver o frete lá para eu carregar já logo na segunda-feira, que não perca tempo. E o frete para subir é que é o bom, né? O frete daqui do sul para o norte para o nordeste é que é o frete que a gente faz sobrar um dinheirinho. Então ir daqui para casa vai dar despesa para sobrar pouca coisa. Então se vai carregar de pesado. Se tiver alguma coisa lá que for bom para o norte e o nordeste, eu vou lá carregar. Uma coisa compensa a outra. Se não carregar sexta-feira aqui, sábado não carrega. Aí quando é segunda-feira eu estou aqui ainda. E do contrário, segunda-feira eu carrego lá e me jogo, né? Vamos ver como é que fica as coisas aqui. Só que é muito, muito chão para rodar vazio. Mas qualquer coisa eu vou. Vamos ver. Se não aparecer nada, nada que deixe certo, que compensa, né? Rapaz, eu estou pensando aqui em fazer um ao vivo. Fazer uma live e interagir com vocês. Ali atravessando São Paulo, depois lá na Marginal. Atravessando, cortando ali a Marginal Tietê. Minhocão, como é que atravessa São Paulo, pegar o rodanel lá e seguir. Vamos mostrar para o pessoal aí como é que é, como é que... Aí eu estava pensando em fazer um ao vivo. Eu não vou poder responder comentários na hora, que vou estar dirigindo, lógico, né? Mas aí depois a gente olha com carinho em tudo ele ali. Responde algumas perguntas, se for o caso, né? Mas isso aí nós vamos ver mais para frente. Vamos ver como é que vai ficar a situação. Dependendo do horário também que vai atravessar ali. E os caminhões ali na Marginal, eles têm horário para passar, né? Depois, depende da placa ali, mas depois das 10 da manhã até as 5 horas da tarde. Depois só na noite. Aí depende do horário que a gente vai passar por ali. Mas eu creio que vamos passar nesse período ali. Antes das 5 da tarde, antes das 5 da tarde. Aí qualquer coisa, fizemos uma live ali, jogamos um ao vivo ali. Acho que vai ser bacana, interessante. Porque aí a gente vai passando no lugar ali, vai comentando. Beleza? Mas isso não é certo. Não quer dizer que vamos fazer. Só uma ideia que eu tive aí. Tá bom? Ô, rapaz, vocês não vão acreditar. Eu botei ali, fui falando e fui conversando com vocês. Fui mostrando ali, passando por baixo da Dutra, subindo ela. Pegando a alça de acesso para a Dutra. E subindo e tal. E agora eu digo, vou dar uma pausadinha aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu não estava gravando, rapaz. Não estava gravando. Aí, aí lascou tudo. Meu Deus do céu. Estou ficando meio fora, cara. Estou ficando fora. Não, e eu dar e falar e coisa e tal. E mostrar ali. E eu não estava gravando nada, rapaz. Não estava gravando nada. Estamos indo aqui. Pelo que eu vi ali, é lá perto do aeroporto, mais ou menos, lá por baixo lá. A moça do GPS aqui falou que... Falou que vai levar três quilômetros para frente aí. Vamos ver. Eu me criei fazendo isso aí, rapaz. Eu me criei fazendo isso aí, ó. Para a lenha. Ixa. Vendo os inícios lá que não era eucalipto, Pires, era a nativa. Saia de madrugada, altas horas da noite. Fazia duas viagens de lenha dessas aí da noite. De lá da Boa Esperança. De lá da Boa Esperança. O rapaz ali comentou Pinheiral, né? Ô, Pinheiral. Nossa, ninguém mexe. De lá da Boa Esperança para Canelinha, rapaz. Duas viagens da noite. Ah, quando a noite ia lá, nós descampava lá para baixo. Chegava na Canelinha, jogava para o chão e ia buscar outra. Quando era uma hora da manhã, duas horas da manhã, nós já estávamos encostando lá na Boa Esperança para carregar outra. Ia-se embora. Passava São João ali clareando o dia. Era a pressão, negra. Era a pressão. Eu era para ser muito rico pelo tanto que eu já trabalhei nessa vida. Meu Deus do céu. Então, rapaz, aí a Presidente Dutra, aí, ó. Vamos tocar direto aqui, ó. Vamos tocar direto aqui. E ela vai cair lá na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. Que é a BR-101. Para quem não sabe, a Avenida Brasil é a BR-101, no Rio de Janeiro. Aí, dali para a frente, aí, pega a 040. E vai para Brasília, claro. Passa pelo horizonte. Aí, pega a 116. Vai pegando a rodovia ali, saindo fora do rio, né? Daí, a 040 sobe a Serra de Petrópolis. A 116 sobe a Serra de Teresópolis. E a saída, 223, em direção a Guarulhos, Avenida Tiradentes. Está mandando nós sair fora aqui, galera. O vídeo vai ficar muito longo demais. Já deu seis, sete minutos. Agora, já tem mais três aqui. Vamos encerrando por aqui, ó. Depois, nós voltamos de novo. Ó, desliguei ali, porque para nós ficar parados no sinaleiro gravando, não tem nada interessante, né? Caiu falando bobares aí, vocês assistindo o quê, né? Aí, estamos indo aí. Nós estávamos até lá perto do final. Vamos pegar para a esquerda. Depois, nós pegamos para a direita de novo e saímos lá na marginal da Dutra, pelo lado de cá. Eu acho que toda essa putaria que nós estamos fazendo aqui, entrando por cima, rodando por baixo e vindo aquela coisa toda, é só para poder pegar a marginal da Dutra pelo lado de cá. Sentindo o rio, mas pelo lado de cá, entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso que vai dar. Agora, lá naquele final, nós vamos cambar para a esquerda. Acho que é, quer ver? Vamos lá, que já vou dar o piso. E a faixa do meio para virar a esquerda. Aí, menina, isso aí mesmo. É para cá, é para cá. Depois, vire à direita. Depois, vire à direita. É mais ou menos isso aí. Tá, hoje está dando certo, nós dois. Hoje está dando certo. Entendia que é uma briga? Ela manda eu ir para um lado, ela manda eu para o outro. Eu vou dela de novo, cálculo da rota. Eu digo, acho bom de cálculo da rota mesmo, porque essa daí não deu certo. Ah, tu quer ver? Andar dentro desse consciência aí com o Sider. Vire à direita em direção à Avenida Antônio de Souza. Aí, ela manda eu se fecar debaixo dos viadutos que o Sider não passa. Tu queres que eu passo como ali, querido? Se não vai. Agora, eu vou virar para cá. Agora, eu vou abrir bem aqui. Eu vou tomar as duas faixas. Vou pegar aqui. Isso aí é com o povo dos caras pequenos, dos pés de breque, que não entendem. Agora, eu vou pegar a faixa de cá para virar para lá. Olha aqui. Porque como é que nós vamos fazer esse cotovelo aqui, galera? Está entendendo? Se não pegar lá, a carreta não vira. Se tu não ocupar a faixa de lá, não tem como tu subir ali, fazer um L desse jeito aqui. Ainda mais molhado aqui. Ele patina e não vai. Deixa eu ver para que lado que está aqui. Vou socar o bichinho aqui bem firme. Aí, para nós virar para cá. Para nós fazer essa manobra radical aqui. Vire à direita na Avenida Antônio de Souza. Vamos virar, vamos virar. Mas espera aí, está fechado. Tudo está em frente, está fechado. Agora eu tenho que virar com o sinal de fechado. Vou tomar uma multa e uma infração. A mulher assiste o vídeo e já diga que está se passando no sinal vermelho. Aí, lascou tudo. Pronto. Agora lá vai não, então. Olha aí. Tá queimando tudo isso aqui, ó. Você mora. Pô, rapaz, uma dicasinha para vocês que é truqueiro, que trabalha com truque, quer pegar carreta para trabalhar. Primeira regra. Nunca faz marcha. Olha aí, ó. É obedecer roubo, escorrega, escorrega, escorrega. Não pegar no meio de fio. Outro, se embora. E nada está pegado. Arranca firme. Arranca ele firme. Continue por um quilômetro e meio. Deixa ele alinhar. Eu não fiz marcha. Não fiz marcha. Agora a careta alinhou. Agora eu vou fazer uma marcha. Entendeu como é que é? Porque se fazer marcha com ela em L não está puxando a careta para frente. Tem muita força para puxar a carreta de lado. De repente você está com um girozinho ali até meio alto. Beleza. Está tocando. Daí quando vai botar uma... Aí troca a marcha. Ou até solta o botão ali. Larga a reduzida dele. Troca para simples. Ele já vai fazer o caminhão parar. Ou vai esforçar. Dá pegada. É desnecessário. Se o caminhão está em L. Está fazendo uma manobra. Alinha ele primeiro. Para depois trocar a marcha. Numa situação daquela que eu estava fazendo ali. Torcendo a carreta toda na marra. Ainda bem que o asfalto molhado ajuda ali um pouco. Aí eu só subo em cima e já largo uma marcha. Isso aí é picaretagem. Isso aí é navalice. O Iveco aqui não. O cara conseguir quebrar um caminhão desse aqui. Numa manobra dessa. Aí tem que ser muito campeão. Mas o Scania. Adoro o Scania. Mas o Scania faz isso ali para tudo bem. Se a pontinha dele já não cai no chão. O cardãozinho vai dar. Só um estralo. E já fica tudo neutro. Então fica a dica aí. Para quem trabalha com truque. Que é pegar a carreta. Alinha ele primeiro. E depois bota a marcha. Principalmente num lugar pesado. Então galera. Foi como eu falei. Ali já é a Dutra. Sentido São Paulo. Nós estamos pegando ela ao contrário aqui. Uma marginal. Uma paralela a ela aqui. Sentido Rio. Se o staleiro fechar. Nós paramos o vídeo. Né? Não tem nada para ver. E aí? Lá fechou. Mas eu acho que é só para quem vai entrar. Eu acho que para nós aqui está limpo ainda. Vamos ver. Ou não. É. Para nós está limpo. Para nós é o de baixo lá. Olha o rapaz da noite. O rapaz da noitão aí. Olha aí. Dutra. São Paulo. Terminal rodoviário. Então rapaz. Isso aqui durante o dia. No horário normal. Isso aí está tudo parado. Tudo travado. Isso ninguém anda. Isso é um tal de queima embreagem. Que é uma loucura. Arranca. Para. Pisa. Freia. Eita. Isso destrói um caminhão. Acaba com tudo. Primeiro que vai é a paciência do cabra. Não. Esse é o primeiro que vai. Não sobra nada. A paciência não sobra nada. Aí o povo se mete. Estrepa o calçado. Emburquilho para um lado. E o frente para o outro. Ninguém dá bola para ninguém. E tudo feito um babaca. Parado na fila. Olha. Eu vou dar um pauzinho no vídeo. É isso. Não. Deus doido. Não. Vou ficar 15 dias assistindo esse vídeo depois. Ô rapaz. Eu parei lá embaixo. Lá. Queimou um milha daquele meu lá. Eu parei lá embaixo. Porque isso aqui é um top. Que vocês não tem ideia. E é. Está molhado. Está molhado. E para quem não sabe. Caminhão LS assim. Pesado desse jeito. Não é qualquer lugar que sobe não. Ah. Mas é asfaltado. Interessa. Porque pelo GPS. Ele está mandando entrar à direita. E entrar à direita. É lá em cima do top. Então eu vou lá em cima ver. Como é que dá de fazer. Para nós subir. Meter as caras. No grito. Chegando um morro desse aqui. Tem que voltar de ré. Patina. Se enfia a cara de baixo. Aqui ó. Até que. Até que é boa. Não é tão ruim não. Vai dar boa. Vai dar boa. Para nós entrar lá ó. São Paulo nunca para né. Marro para madrugada aí. E o movimento. Aí. O negócio. É que está molhado. É o morrão aqui galera. Está molhado. Vai ter que vir bem por lá. Para poder virar aqui. Capaz da dianteira. Não querer obedecer. Por causa do peso. Daí. Se tiver que parar. Ele não vai arrancar mais. O certo. Era que tivesse alguém. Para parar o trânsito lá. Para eu vir bem por aqui. Vou lá tentar. Vamos lá. Vamos lá para ver. Mas eu já vou aproveitar agora. Já que estou aqui. Falta só uns metrinhos. Para chegar aqui. Siga na direção noroeste. Eu vou ali dar uma olhada. Para o próximo dia. Ó rapaz. Então vamos lá. Vamos lá que eu peguei. Falei com aquele carinha lá. Para ele segurar o trânsito. Só que ele não podia estar ali. Ele tem que estar mais para cima. Para ficar certo. E aí. Para ele dar uma segurada. Para eu poder entrar. Deixei a câmera já virada um pouquinho para cá. Dá para filmar melhor. Vou botar uma primeirona no grutos aqui. Dei uma ajudada aqui para erguer o eixo. Está muito pesado para erguer. Perigoso até estourar a bolsa. Mas se não erguer. Não sobe não galera. Não sobe não. O bagulho aqui é doido. Ei. A dianteira não me desceu. Ei rapaz. A dianteira não me desceu. Aí eu vou passar ali. Aí eu vou passar ali. Vou fazer mais um pouco de ar aqui que baixou. rapaz. Rapaz. Eu dei uma pegada no bicho agora. Pegada firme. Ah. Ah. Queimou o pneu. Ah. Queimou o pneu. Queimou o pneu galera. Ah. Rapaz. O que eu acabei de fazer com esse caminhão aqui agora. O que eu acabei de fazer com esse caminhão aqui agora. Rapaz. Se não é o Iveco. Se não é o Iveco. Eu tinha partido ele no meio. Não tinha sobrado nada. Eu arranquei praticamente em linha L. O que eu vinha falando pra vocês lá atrás. Todo torcido. Pesado de morro acima. Eu sem soltar o pé da Imbirai firme. Ele tava dando coice. Se é um Scania. Ou algum Xing Ling aí. Rapaz do céu. Podia chamar o guincho. Rapaz. Com esse peso todo. Vocês acreditam que ele patinou? Que ele levanta a frente ali. Né? Ele calça. Pra fazer o que eu fiz aqui. Só um Volvo. Só um Volvo mesmo. Senão não faz. Que loucura o que esse caminhão fez aqui agora. Vocês não tem ideia. Ele levantou a frente. Ele saiu os pneus do chão. Aí o bagulho foi de hoje. Só que agora eu vou ter que parar por aqui. Ó, mas tá lá. Tem uma paga lá embaixo lá. Quem sabe seja ali. Porque marca o número 110. E o número 110 acho que é no final da rua. Vamos ver. Vamos trancar um bocado de gente aqui. A hora que eles aparecem bravos. Nós pedem desculpa. Emporam. Não, não vai mais acontecer mais isso. Vou dar uma paradinha aqui. Vamos ali dar uma olhada. Rapaz. Mas o bagulho foi de hoje. Ainda bem que tá com os freios bem reguladinhos. Estacionário tudo funcionando certinho. Pra poder parar no top. Arrancar de novo. Se tá meia boca de freio, rapaz. Se o caminhão tá ruim de freio. Mané que não tá segurando. O caminhão não tem força pra arrancar. Tá ruim de pneu a tração. É porque foi uma combinação de perfeição. O caminhão tá bom de pneu. O caminhão tá bom de pneu. Tá tudo bom de freio pra segurar. Pra juntar. Agora o bagulho foi doido, tá? O bagulho foi doido. Vou ali dar uma olhada agora ali onde é que é certo. Achar uma vaguinha melhor pra estacionar aqui. Pra não trancar ninguém. Eu acho que ali na franca que eu acho que já vai dar. E vamos aguardar dar umas sete horas. Ver se aparece alguém por aí. Beleza? É esse portão aqui, rapaz. Marca número 94 lá em cima. Outro 110 embaixo. Esse portão. Alta e vaga pra parar aí. Podia ter parado aqui, ó. Vou lá buscar o gelado pra ver de ré. Vou encostar aqui, ó. Aí é só esperar. O problema. Esses números aí, ó. Eles colocam tudo atravessado. E o GPS não tá errado. O GPS ele conta certo. Conforme a medição que a lei manda. Aí o número dá lá no final. O problema é que eles endóem de tudo. Ali no lado do número 110 ali. Tem um número 200 e pouco. E assim vai. Aí os caras chutam os números. Nas casas, sei lá. O que que passa na cabeça deles. Vão colocando os números. Mas não é aqui em Guarulhos não. É o Brasil inteiro. É o Brasil todo. Todo canto é assim. Todo canto. Achar o número é complicado. Vou dar uma limpada no retrovisor do lado de lá. Que tá embaçado ali que tá chovendo. Pra não voltar de ré aí. Vai dar uns 100 metros, 150 metros. Mas por enquanto lá tem vaga. Se não, depois daqui a pouco eu não acho mais nem vaga pra estacionar lá. Pensa. Rapaz, tava frio pra caramba. Mas já esquentou. Fiz uma caminhadinha ali de manhã. Agora subiu o top lá no muro. Agora aqui esse pouquinho que eu andei a pé aqui. Já posso comer um x-salada hoje. Ô doido, hein? Ô doido. Tem um só também não dá muita sustância. Rapaz, eu vou desligar esse vídeo aí quando eu sei editar. Porque às vezes o cara grava demais. E aí tira um pedaço. Eu não sei tirar um pedaço como é que faz. Aí agora machucou tudo. E aí vai dar um vídeo de 80 minutos hoje. Vou encostar aqui. Vou encostar aqui. E nós já vamos desligar esse bicho aí. Vamos lá. Vou parar muito antes essa búvia do lobo aqui não. Então, ó. Aqui, paramos. Agora dormir não vai dar. Ficamos de cabeça pra baixo. Agora lascou tudo. Ficamos de cabeça pra baixo. Agora... Agora lascou tudo. Então, rapaz, o endereço é aqui, ó. O endereço é aqui. Vamos ver como é que eles fazem. Provavelmente a carreta nem entra lá dentro. Vai ser descarregada a mão aqui por fora mesmo. Não tem condições. Tomara que seja aqui. Pelo que o rapaz falou, acho que é. Eu queria mostrar pra vocês o descarrego. Mas aí eu faço uns cortezinhos aqui depois. Pra mostrar pra vocês o descarrego no vídeo de amanhã ou mais tarde. Aí eu posto ali no Instagram que é em tempo real. Beleza, galera? Nós vamos ter que ficar por aqui porque o vídeo deu muito longo. Eu queria mostrar pra vocês a chegada dentro da cidade. Como é que é. Se o lema é bora conhecer o Brasil comigo. Então... Então eu teria que mostrar um pouco do trajeto, né? Beleza? Joia, galera. Fui! Tudo bom! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.